Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar... e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. E eu não vou perdê-la de novo. O tempo segue um padrão. E não consegue não reproduzir. Pessoas diferentes, mundos diferentes... acabam se atraindo... como ímãs. Essa... essa é a minha cara. Você roubou a minha cara. Se você voltar pro passado... você não faz ideia de quais podem ser as consequências. Bruce, eu posso resolver isso. Mas também pode destruir... tudo. Não é possível. Eu quebrei completamente o universo. Zod? Estávamos esperando você. Eu criei um mundo sem meta-humanos. Agora não tem ninguém pra defender. Quer ajuda? Você... Você... É. Eu sou o Batman. E se não der pra desfazer o que eu fiz? E se não der pra voltar? Talvez não tenha mais futuro. Qual é o plano? Batman, o que a gente faz? Tenta não morrer. Não é o Clark. Meu nome é Cara. Eu, eu... Sou o Barry. Barry, o que você tá fazendo? Nossos filhos vão querer ver isso. E aí